E a fumaça na sala e o cícero é cheio de arrependimento Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outra alguém Se não for com você, não vai ser com ninguém Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter peste nem briga pelo seu buquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter peste nem briga pelo seu buquê Bebendo cancelado, vestido diferente, curto e vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo, sou teu prazer Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outra alguém Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter peste nem briga pelo seu buquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter peste nem briga pelo seu buquê Bebendo cancelado, vestido diferente, curto e vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo, sou teu prazer E eu, eu sigo, sou teu prazer